O Galera Cruzeirense, dia 21 estarei nos BH fazendo a festa do Isto de 1921 E com a presença do Zílio Sr. Lopes, Leandrinho Ari e outros atletas Existe um gatinho comigo na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de idade A minha vida é meu, meu, meu E eu, me amado tudo que nas gerais Eu me espalho na geração que as imortais Cruzeiro, cruzeiro querido Não combatido, jamais decido Um, dois, um, dois Vem toda a lenda, 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 zero Eu tô contigo a toda a paixão que eu vou cantar Vem toda a lenda, 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 zero As coisas que a paragem nunca vão parar de cantar Porque você não pode me perder Porque você não pode me apoiar Se a voz que vem de medo nunca vai acabar Tá bom? Tchau Amém.